Olá pessoas maravilhosas desse canal, hoje vai ser um vídeo de maqui e fala Eu vou fazer minha pele aqui com vocês para gravar um outro vídeo E conversar também, papear um pouquinho, porque eu não sei se vocês repararam Na verdade eu sei que vocês repararam sim Que eu fiquei aí uns dias sem postar vídeo, eu fiquei acho que um pouco mais de 10 dias sem postar vídeo E tentei voltar assim como se nada tivesse acontecido Mas aí vocês deixaram alguns comentários falando assim, oi sumida, o famoso oi sumida Ai que bom que você voltou para o canal Falei, gente, não é que esse povo sentiu minha falta? Que eu fiquei impressionada, porque tanta gente produzindo conteúdo nessa internet Eu achei que se eu ficasse uns dias aí off, ninguém ia perceber, mas vocês perceberam Então eu vim me justificar e me maquiar e gravar vídeo, então simbora Bom, eu estou passando o BT Petal Elixir no rosto, tá? Para hidratar a pele E depois eu já vou vir com o protetor solar Porque, gente, agora eu vou ficar usando o protetor antes de todo o vídeo Às vezes, mesmo quando eu não for mostrar para vocês Porque eu vi uma menina em algum lugar na internet Porque é muita produção de conteúdo, é muito vídeo, eu me perco Mas eu vi uma menina falando sobre essa região aqui do bulso Não sei se vocês já repararam, mas aqui meu, acho que nessa luz não vai dar para ver Mas aqui meu, aqui no bulso, está ficando um tiquinho mais escuro Aí a menina me falou, olha A menina falou no vídeo que o melasma pode ser que comece aqui na região do bulso Por causa da agressão da depilação Eu não tiro mais com cera o bulso porque de todo o meu corpo Era a região que ficava mais delicada, né? Ficava com foliculite, ficava vermelho Eu percebia que era muito agressivo Vou usar o protetor solar da Isdin, esse daqui, tá? Vou deixar tudo que eu usei na descrição, como sempre Enfim, não uso mais depilação com cera por causa disso, para ser menos agressivo Eu estava tirando com pinça, mas, poxa, às vezes eu achava que com pinça não tirava tanto, 100% E aí, às vezes, no vídeo, eu via uns pelinhos que pessoalmente eu não via Eu falava, gente, que pelinhos são esses? Enfim, aí, das últimas vezes, eu comecei a tirar com esse negocinho aqui Tem gente até que raspa o rosto inteiro com isso Mas aí a menina do vídeo, né? Eu vi no TikTok esse vídeo A menina do vídeo falou que isso também é agressivo para o bulso E aí, você tirando de forma agressiva, né? Depilando de forma agressiva, com cera, com... enfim Pode acabar escurecendo Aí eu falei, caraca, será? Então, eu sei que essas luzes, o sol, pode influenciar a mel... Pode influenciar não, né? Causa melasma e tal Então, eu estou agora passando sempre protetor aqui no meu bucinho Para ele não ficar esverdeado E vou começar a tirar com linha Acho que vai ser menos agressivo, né? Enfim... Maqui fala, né, gente? Estou aqui para fazer uma associação livre de ideias Enquanto eu tagarelo com vocês Esse vídeo é para quem gosta da Ellen tagarela Vamos lá, eu vou passar já o corretivo colorido da Balne Esse é o salmão, muito bom, tá? Comprem com o meu cupom se forem comprar na Balne No site, tá? Por favor Para eles continuarem me mandando produtinhos Porque esse daqui daqui a pouco acaba Preciso dele para viver Gente, então, eu fiquei dez dias sem... Um pouco mais de dez dias sem postar vídeo aí no YouTube Pegou essa época aí de carnaval Mas antes disso eu já estava meio ruim com a minha constância aqui Mais ou menos em janeiro Eu não estava postando os três vídeos por semana, né? Que eu costumava postar segunda, quarta e sexta sempre Porque eu estava desanimada Simples assim Não foi porque, ai meu Deus, eu estava trabalhando muito Não, porque justamente em janeiro o trabalho cai, né? As publicidades dão uma caída Eu trabalho com publicidade mais lá no Instagram E também está aparecendo no TikTok também Obrigada, meu Deus Aqui no YouTube a demanda de publicidade é menor Mas o trabalho aqui no YouTube demanda muito mais tempo Porque os vídeos são mais longos A edição é mais complicadinha, enfim E ai em janeiro eu estava desanimada Mas eu não estava desanimada só com o YouTube Eu estava desanimada no geral, sabe? No geral Cara, sem motivo aparente Eu não sei porque eu acordava sem disposição A base velvet da Contém 1 grama, tá? Essa é a cor 8 Eu acordava meio sem disposição Durante o dia eu tentava me forçar Tipo a gravar vídeo, a ter ideias Eu até tinha ideias bacanas Mas a disposição para gravar não estava tendo Eu basicamente estava acordando Me obrigando a ir para a academia Coisa que eu estava conseguindo manter E estou ainda Mas depois da academia, né? Eu fazia o meu almoço Cuidava do meu almoço E ai... Meu ânimo ia... Negativo E ai tinha dias que eu ficava assim... Sentava aqui, me organizava para gravar E ficava pensando Vou gravar isso Ah não, vou gravar isso Ah não, vou gravar aquilo E no final não gravava nada Porque faltava ânimo Faltava disposição Eu cheguei a gravar um vídeo Só que ai eu estava tão chata no vídeo Eu me assisti e depois eu falei Caraca, eu estou tão chata Tão sem... Sabe? Sem brilho Que eu nem postei Deletei E estava assim Eu cheguei ai no médico Na verdade eu não fui no médico Eu fui na minha nutricionista Comentei com ela E ai ela levantou a seguinte suspeita Que foi muito bom Que tirou um peso das minhas costas Eu parei de tomar o anticoncepcional Em... Um pouquinho antes de dezembro Não porque eu quero engravidar nem nada Porque eu vou mudar o meu método anticoncepcional Porque eu já tomo remédio Eu já tomo pílula há mais de 10 anos Não, mentira Há 10 anos quase É muito tempo né gente É muito hormônio Enfim E mexe muito com a gente Eu não estou mais querendo isso Eu quero mudar Parei de tomar pílula Ai eu até cheguei a ficar um tempo Sem menstruar Porque acontece isso né Tem um nome muito feio pra isso Quando você para de... Amenorréia? Amenorréia? Ai é um nome muito feio Que parece diarreia Eu não vou lembrar agora Mas que é um nome que se dá Quando a mulher fica um tempo sem menstruar Por questões hormonais Eu tive isso Cheguei a fazer teste de gravidez Coisa que eu nunca fiz na minha vida Porque eu sempre fui bem organizadinha Mas eu fiz porque eu fiquei né Um tempo aí sem menstruar Mas aí não era nada né Obrigada graças a Deus E aí eu entendi que foi porque Eu desregulei o meu ciclo Eu parei o anticoncepcional E aí com isso O meu fluxo aumentou Nossa eu estou muito íntima nesse vídeo Não era pra ser tão íntima Com isso O meu fluxo aumentou E a suspeita Que a minha nutricionista E eu levantamos É que talvez eu esteja com um princípiozinho de anemia Talvez por falta de ferro Porque realmente na minha alimentação Coisas com ferro Eu percebi que eu não estava comendo tanto Apesar de comer carne Vou passar o corretivo Senão eu vou ficar aqui pra sempre Esse daqui é da Visela Vou passar a cor 6 Enfim Me consultei com a minha nutricionista E ela levantou essa hipótese De talvez eu esteja com um déficitzinho de ferro Enfim vitamina D Talvez Que eu sempre tive um pouquinho de déficit de vitamina D Eu faço reposição Aí ela falou pra eu ir no médico solicitar um exame de sangue Já fiz isso Vou fazer o exame de sangue bonitinho pra investigar isso Mas gente Só dela ter levantado essa suspeita Nossa tirou um peso das minhas costas Porque eu estava achando que o desânimo era eu E pode até ser que seja Mas é muito louco Porque eu estava me sentindo tão ingrata Comigo Com vocês Com a minha vida Porque assim Eu graças a Deus Eu estou com um trabalho muito legal na internet Que eu sou muito feliz Sabe Eu tenho pessoas que me acompanham aqui Que me acompanham nas redes E eu nunca imaginei que eu poderia ter isso Eu sou muito feliz Mas eu estava desanimada Eu estava triste Triste por estar desanimada Triste por não estar conseguindo trabalhar do jeito que eu queria Principalmente aqui no Youtube Porque nas outras redes eu até consigo, né Dar meus truques e entregar Mas aqui eu não estava conseguindo Porque aqui demanda um humor Uma disposição interna maior do que nas outras redes Então eu estava muito desanimada E triste comigo mesma E com... E estava me sentindo ingrata Aí quando a minha nutricionista falou, né Que talvez poderia ser questão de vitamina Suplementação e tudo mais Eu falei Ai Graças a Deus Eu não sou ingrata Eu só não estou Não estou com um ferro Talvez E eu ainda não recebi o resultado do exame Mas eu acredito muito que provavelmente deve ser isso Gente Só de ter tirado essa culpa da ingratidão de cima de mim Eu já estou melhor Ai, falar e fazer é muito difícil, gente Mas ó Uma outra coisa que também não estava me ajudando É que eu não estava lendo os comentários aqui do Youtube Por quê? Como eu estava me sentindo falhando com vocês Eu meio que estava com medo de Ih, menina Separei coisas aqui Separei um primer da Balmy pra passar Não passei Enfim, porque eu estou falando e fazendo Mas tudo bem Vai dar certo Uma coisa também que eu estava fazendo E que estava só dificultando pro meu lado É Eu não estava tendo coragem de ler comentários aqui no Youtube Porque eu estava me sentindo falhando com vocês Aí Eu estava com medo de ter algum comentário me cobrando alguma coisa O que não teve, né? Porque vocês são sempre uns amores comigo Muito obrigada Mas eu estava assim Com É aquilo Você está devendo? Aí você fica meio assim Vou ficar quieta aqui Pra ninguém reparar que eu estou devendo E isso era pior Porque aí eu ficava com uma sensação de Ai Estou fazendo coisa errada Estou me escondendo E só me afastava mais ainda do Youtube Aí Depois que eu fui na minha nutricionista Aí ela me falou Que talvez esse meu desânimo Poderia ser causa Fisiológica E não Emocional Minha Olha, isso tirou um peso nas minhas costas Fiquei feliz Aí depois disso Eu voltei a ler comentário A responder DM Porque eu já não me sentia mais tão culpada Tão ingrata Gente Só de eu ter voltado a ler e responder comentários Caramba Parece que o propósito voltou Parece que o meu propósito De estar aqui Voltou Que aí eu volto a ter uma conexão com vocês Entende? Porque tá Ter um vídeo que viraliza Um vídeo que atinge um milhão de pessoas É muito legal? É muito legal É incrível É bom pra mostrar resultado pras marcas? Com certeza Mas não me enche Não me dá o propósito, sabe? Falar com vocês Ter a troca Ter o feedback de vocês É o que me dá propósito É o que me motiva pra ficar aqui É o que me motivou lá atrás No comecinho do canal Meu primeiro vídeo A ter mais alcance Foi um vídeo que eu fiz com Mostrando todas as cores Do batom da Nina Secrets Aquele primeiro que ela lançou Junto com a Eudora Aquela coleção E isso foi lá no inicio do canal Meu canal tinha nem seis meses E até aquele vídeo Eu postava meio que pra ninguém, sabe? Eu postava Meu vídeo tinha 30 visualizações E é isso E eu postava Porque eu era bem disciplinada Tava no meio da pandemia Meu foco principal era o YouTube, né? Eu era bem disciplinada Eu postava sempre Mas depois que aquele meu vídeo Realmente atingiu pessoas O vídeo dos batons E eu realmente comecei a ter pessoas Que vinham aqui no meu canal Comentavam de fato Consumiam maquiagem Que mostrava que gostavam de mim Do jeito que eu falava do meu conteúdo Nossa, aquilo me deu um gás E aí que eu comecei a produzir pro Instagram Aí que eu comecei a produzir mais aqui pro YouTube Três vídeos na semana E tudo mais Aí aquilo que me deu o gás de fato Por mais que ainda fossem poucas pessoas Mas já era gente Já eram pessoas de fato me assistindo E eu fiquei muito feliz De ter tomado consciência De que isso que me motiva Porque Como esse meu trabalho É muito bom Mas é muito solitário também Ao mesmo tempo Acaba que muitas vezes Eu mesma preciso me motivar Eu mesma preciso assim Me botar pra cima O Land faz muito isso Mas Às vezes tem coisas Que só a gente pode fazer, né Então Eu já botei aqui Como regra na minha cabeça Quando eu tiver assim Mais borocochô Quem conhece essa palavra? Eu adoro a palavra borocochô Quando eu tiver mais borocochô Vou responder comentário Posso até não gravar nada Não fazer nada no dia É Mas eu vou lá Responder comentário Vou responder DM Vou abrir caixinha de perguntas Porque vocês que me motivam, cara Vocês que me dão gás Que dão propósito No meu trabalho De fato Eu não tô falando isso assim Ai, pra ser legal Não É fato Fato, é fato, é fato E assim, pra vocês terem noção Como a cabeça Dita tudo Na nossa vida praticamente, né Na nossa cabeça Essa semana Eu fiquei Meio doentinha, né Eu cheguei a ter febre e tal Eu sei que um monte de gente ficou, né Pós carnaval, nossa Mas eu não Não foi Covid Foi nada disso não, tá gente Pelo amor de Deus Foi só Alergia mesmo Tanto é que só durou um dia Que eu fiquei Malzinha, né E mesmo com febre Mesmo assim Ruim Eu tava ativa Eu tava trabalhando Sabe Eu não consegui Eu gravei um vídeo nesse dia Que foi que eu consegui Mas assim Coisa que eu não fiz Em outros dias Que minha saúde tava 100% Por quê? Porque a minha cabeça não tava boa Tá dando pra entender O que eu tô falando nesse vídeo? É, eu espero que esteja Mas assim Basicamente Eu tava desanimada Eu tava me sentindo Uma grande preguiçosa Eu tava me sentindo Uma ingrata Por estar sendo preguiçosa E em consequência disso Eu tava me escondendo Não tava lendo Nem respondendo comentários Não tava entrando no YouTube Tava tipo Ignorando A existência do YouTube Porque eu tava me sentindo culpada E aí depois Quando eu fui na nutricionista Ela falou que talvez A culpa não fosse minha E fosse sim De suplementação Eu falei Opa Então Eu sou uma pessoa bacana Sim Então eu posso voltar A me relacionar Com o pessoal do YouTube E porque eu estou falhando Basicamente isso Essa semana Já estava bem Às vezes eu fico Mais cansadinha E a suplementação Já comecei a tomar Ferro Vitamina B12 Que mais? Vitamina D Vitamina C Vitamina Ômega 3 Tomo creatina também Porque agora eu sou fit É tudo isso Entende? Tô passando pó Da Bruna Tavares O BT Skin Powder Na cor light E Eu não ia falar nada não Aqui Porque assim Eu sei que todo mundo Tem os seus problemas Mas né Todo mundo Nossa A vida Cara Eu de verdade Eu procuro não reclamar Porque eu sei que Eu não posso reclamar de nada Então eu não gosto De ficar vindo na internet Reclamar não Mas eu postei O vídeo Da Ruby Rose Que foi o vídeo Do meu retorno E aí Se vocês forem nos comentários Vocês vão ver um pessoal Lá falando assim Ai que bom que você voltou Ai estava com saudade dos vídeos Ai não sei o que Oi sumida Não sei o que Quanto tempo finalmente Que eu falei Caraca Eu tenho que dar alguma satisfação Ai qual satisfação Eu tenho que dar Para dar Ah verdade Ah não aconteceu nada Não foi vida corrida Foi simplesmente desânimo E teve um tempo Que eu estava desanimada Com a plataforma também Mas já passou também Porque eu já Entendo que Youtube Não é mais como era antigamente Mas ainda sim É uma rede que eu amo E que eu consumo muito E que eu gosto De produzir conteúdo Para cá Então é isso aí gente É isso aí Deixa eu passar um balme labial Esse aqui é da Nina Secrets Essa é a cor rosa É a cor que eu mais gosto Faço aqui um pouquinho É isso Então o recado Que eu tenho Para deixar para você Nesse vídeo É vá no médico Faça seu exame de sangue Vê se está tudo certinho Com suas vitaminas Porque às vezes Você se acha preguiçoso Desmotivado É A pior pessoa do mundo Mas às vezes é só Alguma coisa que está faltando No seu organismo Que você precisa repor Basicamente isso Tá E agora eu vou gravar O outro vídeo Que vai ser esse aqui Da linha BT OVNI OVNI não BT Da Bruna Tavares É diferentona Eu sei Mas é legal Porque é entretenimento Vídeo divertido É isso que importa Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Desse desabafo Voltei Ah E sobre a frequência de vídeos Eu até tinha pensado Em diminuir Mas gente Eu não vou diminuir Vamos continuar com Três vídeos na semana Os vídeos serão postados À noite Tá Segunda, quarta e sexta O horário A princípio É seis horas da noite Mas tem dias Que o vídeo não está finalizado A tempo das seis horas Então ele acaba entrando Sete Entrando oito Então assim Segunda, quarta e sexta À noite Vamos combinar assim Tá bom Que ajuda na minha ansiedade Também Tá É isso gente Um beijo Amo vocês Muito obrigada por estarem aqui comigo ainda E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau